Música Ei, pode pegar o seu namorado de volta Ei, não pega o meu rabo Pelo menos agora você está servindo para alguma coisa Mesmo nesse mundo a gente acha fotos daquele narcisista É claro, ele tem que ser perfeito em outros mundos também Um garoto totalmente memado Não é à toa que você também é fã dele Eles saíram por aqui Eu prefiro sair com estilo